Olha, o que eu queria dizer é que a medida provisória, ela é uma medida que passa a vigir imediatamente. Então, o que que acontece? Acontece que nós, que estamos agora, é importante dizer isso, o que que foi aprovado agora, essa semana que passou, o orçamento? Para mim poder computar qualquer variação do salário público no futuro, eu tenho de ter essa medida aprovada. Além disso, nós temos dia 1º de março, nós temos daqui a um mês, em torno de um mês e poucos dias, nós temos o dia do trabalhador. Tradicionalmente, foi sempre o executivo que enviou as medidas provisórias de valorização do salário mínimo. Essa não foi a primeira vez que nós fizemos essa, eu, é a segunda que eu assino. Ou seja, nós enviamos uma primeira em 2011, se vocês se lembram. E agora estamos enviando uma segunda em 2015. A de 2011, né? Vigiu de 2011 até 2015. E a de 2012, desculpa, de 2012 até 2015. E a de 2000, agora que nós enviamos, vai até 2019. Então, o que nós temos certeza é que essa medida provisória, ela tem urgência e ela tem toda justificativa para ser enviada. Sempre fizemos isso. Não há nada de diferente. Nós não estamos atropelando nada, nem quem. Estamos exercendo uma coisa que é característica do governo. O direito de iniciativa em algo que gera despreza. O benefício dos estados, como é que o governo vai negociar com os estados? O governo do PMDB, dos outros partidos, como é que foi posturado esse acordo? Nós tivemos uma conversa com a base e a própria base, aliada com seus líderes, seus representantes, senadores e deputados, sugeriram que a gente portasse dessa mesma forma e que nós, nós, inclusive, nos propusemos a mandar a medida provisória a tempos. E agora, chegamos à conclusão que seria, para não ter nenhuma dúvida a respeito da legalidade dessa medida, nós a enviamos. A segunda pergunta sua... Dívida dos estados. Olha, nós estamos fazendo um imenso esforço fiscal. Nós achamos importantíssimo tratar a questão da dívida dos estados. Agora, nós não podemos fazer essa despesa, não temos condições de fazer essa despesa agora. Obviamente, assim que melhorar, a primeira coisa melhorar, nós teremos todo o interesse em resolver esse problema. Agora, o governo federal não pode dizer para vocês, porque seria uma forma absolutamente inconsequente da nossa parte, que nós temos espaço fiscal para resolver esse problema. Mas nós estamos, dentro da lei, procurando resolver essa questão com acordo com os estados, até porque isso é um problema momentâneo. E com todos esses estados, nós temos uma parceria estratégica, principalmente com o Rio de Janeiro. Essa parceria com o Rio de Janeiro é uma parceria histórica, tanto com o prefeito Eduardo Paes, quanto com o governador Fezão. A MP que nós enviamos é igual todas as MPs que nós enviamos nos últimos tempos na valorização do salário da República. O governo vai conversar mais? Essa é a legação lá da base aliada. Olha, o governo vai sempre conversar mais. Então, quanto mais conversa, quanto mais diálogo, quanto mais entendimento melhor. Esse país é um país complexo. Ele precisa muito de diálogo, ele precisa de formar consenso. Agora, ele tem também de conviver com posições diferentes. As pessoas podem, sem crise, sem grandes problemas hoje, ter posições diferentes. O que não é possível é achar que todo mundo vai ter uma posição igual. Então, tente considerar o diálogo como a única forma de você conseguir aproximar sua posição diferente da outra e construir aquele consenso mínimo que é essencial para se governar um país e para um país participar das decisões de governo. Tanto no que se refere ao parlamento, isso vale para o parlamento, mas vale para as centrais sindicais, vale para os movimentos sociais. Por quê? Porque também eles são partes importantíssimas, partes integrantes, eu te diria assim, fundamentos da democracia no país. Obrigada, gente. Boa noite. Boa tarde. Boa noite. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto, entrevista coletiva da presidenta Dilma Rousseff sobre a medida provisória da política nacional do salário mínimo com novas regras até 2019. Nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí